Vai! E aí, DJ LG? O mais pica de BH, quero ver se vai estar lá então. Lança, lança. Bota pra estar lá então, DJ LG. Vamos começar, vamos começar, vamos começar, hein? Vamos começar de putaria pra toda estarada e pra toda essa perca. Não faz cara de bobinha, que eu sei que tu é piranha. Faz cara de boba não, que eu sei que tu é piranha. Vai dando a buceta pro bonde todo, pro bonde na manha. Dando a buceta pro bonde todo, pro bonde piranha. Vai dando a buceta pro bonde todo, pro bonde na manha. Dando a buceta pro bonde tudo, pro bonde piranha. Vai dando a buceta pro bonde tudo, pro bonde piranha. Deza com a alba batendo no chão, toboscen na xereca, nem me encosta nas piranhas, sarra. Enconosta nas safadas e sarra, encosta nas sabeca e sarra, oui, sara. Engaça na piranha, sabe? Engaça na safada e sabe? Toca esse bumbum gostoso Vai! Toca de novo, toca de novo Toca de novo, caralho Vai piranha, vai caralho, vai! Oh, joca esse bumbum gostoso Toca de novo, vira, vira caralho Vira sua bunda pra equipe e joga, caralho Toca esse bumbum gostoso Ela desce com o bumbum gostoso Vai! Sobe com o bumbum gostoso Vai! Desce 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 com o bumbum gostoso Vai! Toca de novo Tchau, tchau, tchau